Boa noite pessoal, tá eu e o Juninho aqui, nós vamos brincar com esse jogo aqui chamado... Torta na cara. Não, mas em inglês, como que é o nome? Pai? Pai Face. Pai Face. E aqui nós vamos começar brincando... Não, é Pai Face. Pai Face. Pai Face. Pai, torta. Vai, vamos lá. Aqui nós vamos ver quem vai começar a brincadeira tirando um número maior, ok? Vai Juninho, roda aí, Capê. Vamos ver que número que vai girar. Tá vendo aí Juninho? Dá pra aparecer? Ah, ele tirou quatro. Quem tirar o menor é o que perde, né? Tirou um número bom. Por favor. Cinco, 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 cinco. Cinco ganhei! Senta na cadeira aqui. Senta na cadeira. Juninho começou. Começou com azar lá. Começou com azar. Ai, que saco. Vamos que aperte isso aqui. Assim, ó. Mas assim. Não. Aqui assim. Eita. Não. Aí. Agora Juninho vai tirar... Vou prender o número aqui. Dois. Dois. Vira duas vezes aí. Põe o rosto. Posso fechar o olho? Pode ver. Fecha o olho. Vai. Vira duas vezes aí. Vai. Põe o rosto aí. Põe bem a cara. Põe bem a cara. Um. Dois. Três. Dois. Agora eu. Agora eu. Ufa! Ufa! Eu sou isso aí. Ai, ai. Ui, ui, ui. Para com isso aí. Eu achando que ia dar errado. Não deu não. Não deu não. Vai, viu? Um. Um, dois, três. Foi nada. Um. Agora. Pessoal, eu tive o azar de levar a primeira tortada a cara. Mas tenho certeza que vai saber esse Juninho. Não, Ananina não. Segundo ralo agora, hein, pessoal. Não, Ananina não. Não é esse o Juninho? Bem caprichado, ó. E, Toski. Por favor. Dois, 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 dois. Não bateu um fã e um e outro. Vai de novo. Iba! Dois, 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 dois. 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 Aê? Dois. Filma a cara mesmo. Tô. Filma a cara. 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 Terceiro round. Terceiro round. Pessoal, competição empatada. Agora é a vez do tiratema aqui. Vamos ver se é? Sua vez, né? Meu Deus. Filma. Vamos ver como vai dar agora. Minha vez. O que é que vai levar essa torta na cara? Para, Juninho. Gostei. Depois você come. Quatro. Vai dançar. Vai dançar. Vai dançar. Um. 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 Ai, que me acerda. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Saco. Vai lá você. você de novo. Que azar! Na próxima vai que vai! Sei não Edilinho, tu vai ter três! Cinco! Vai lá Edilinho, cinco, vai lá! Que azar! Vai pra frente, Carla, vai pra frente! Com essa torta gelada! Vai! Um, dois, olha lá! Olha pra mãe lá! Fecha o olho! Agora eu vou mostrar pra vocês como comer um... como que se come chantilly! Cai pra boca aí! Olha como se come chantilly, olha! Para de risar, para de risar! Se não se afogar! Come! Não, não, não! Não, pode aí! Come! É gostoso? Uhum! É gostoso! Eu pego assim! Eu vou lavar a bolsa aqui! Tchau! 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 Tchau!